O Fato, a notícia, a reportagem, a entrevista, agora na Difusora, o comentário do dia. Boa tarde, são 12 horas em Patrocínio Samos aí com o nosso comentário do dia. E hoje, exatamente nessa data, dia 20 de julho do ano de 2016, estamos aí de volta abordando os acontecimentos da cidade. Bom, hoje está sendo comemorado o dia do amigo. Gente, amigo é uma coisa que, como diz a velha canção, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E queremos, então, levar a nossa homenagem àqueles que são amigos verdadeiros. Segundo dizem, diz o velho clichê, o amigo pode estar distante, quando é um amigo verdadeiro, é amigo. E amigo é aquele que vem te bojulando, não. É aquele que te chama a atenção na hora que você erra, você não está sendo muito correto, o amigo vem e te chama a atenção. Amigo é companheiro, não é, Matheus? Amigo é meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Cabeça de homem, mas o coração de menino. Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Tá aí, então, né, nossa homenagem àqueles que são verdadeiros amigos. E nós temos grandes amigos, né, gente? A gente tem amigos espalhados para todo lado, mas, na verdade, poucos são sinceros e são verdadeiros, né? Bom, aliás, até falando em amigo, hoje está aniversariando um grande amigo e companheiro que trabalhou aqui no Sistema Eurodeado por muitos e muitos anos. E meu companheiro de grandes jornadas, né, por esse mundo afora aí no futebol, no jornalismo, é o Luiz Antônio Costa. A você, meu grande companheiro e amigo Luiz Antônio Costa, nossos votos de muitas felicidades, tá bom? Bom, nós temos recebido aqui diversas reclamações daquele pessoal que coloca os cones na porta do comércio, nas avenidas, nas ruas, principalmente no centro da cidade. E não é de hoje essa reclamação. Desde dois anos passados, nós vimos recebendo aí diversas reclamações. Parece que, de uns 30 dias para cá, a coisa realmente ficou mais grave, porque aumentou o número de portas de estabelecimentos comerciais que tem colocado desses cones, né? Impedindo aí o estacionamento em locais de prova de estacionamento. Então, pedimos ao companheiro Renato Oliveira que procurasse secretário de trânsito, né? E ele, então, procurou e ele explicou a questão, né? O departamento de jornalismo, então, procurou e recebeu, como já vimos, recebendo várias reclamações de motoristas que constantemente deparam com os cones em frente aos estabelecimentos como forma de garantirem uma vaga privativa, né, em locais que seriam de utilização pública. E esses questionamentos foram levados aí ao conhecimento, então, do secretário municipal de trânsito, João Cláudio Vasconcelos. Ele informou para a Renatinha que, caso haja necessidade de empresários utilizar esse tipo de dispositivo, é necessário que seja feito o pedido junto às secretarias de trânsito e de urbanismo, no caso de uma reforma para que os fiscais do município possam, então, fazer a devida fiscalização. E o secretário explicou que a autorização, quando concedida por prazo determinado, com possibilidade de ser renovada, né, pode, quer dizer, pode pedir por prazo determinado e isso pode fazer a renovação. Porém, quando esses contos são colocados em vagas de possibilidades de estacionamento, o secretário informou que quando há constatação é feita a advertência e o pedido para que isso não seja mais feito. Caso isso venha a acontecer, né, pode ocorrer a notificação. É uma reivindicação antiga e nós temos falado aqui disso há muito tempo, né. Bom, o nosso trânsito, depois de muitas reivindicações nossas aqui, atendendo a população patrocinense, nosso trânsito foi, né, municipalizado, nosso trânsito foi, teve um plano diretor de trânsito na primeira gestão do doutor Lucas, né, nos primeiros quatro anos e lembramos muito bem naquela época, então, quando o secretário, o Assis Dornela, se era secretário de trânsito, nós acompanhamos a sua luta com todo o apoio do prefeito Lucas Siqueira para normatizar o trânsito de patrocínio, trânsito que vinha crescendo cada vez mais. Hoje aí, senhores, talvez se não tivesse regularizado o nosso trânsito, hoje nem sei o que estaria acontecendo. Mas nós vimos aí há muitos anos, né, de agora, já há muitos anos aí, já há quase praticamente 15 anos, quando a cidade tomou um impulso muito grande, crescendo, o número de automóveis também crescendo, motes e tudo mais, pedestres, então o nosso trânsito era uma muvuca tremenda. E a administração do doutor Lucas atendeu as reivindicações da população através aqui do sistema de doutor de rádio. Na época, então, o secretário de trânsito, o Assis Dornelas, se empenhou bastante nesse sentido, bolou o plano diretor, foi aprovado, e hoje nós temos um trânsito regulamentado. Quer dizer, o trânsito é rotativo, evidentemente que é, né, até aí pregando aqui uma figura simbólica, mas é rotativo, quer dizer, tem muitas coisas ainda para fazer. Tem muitos locais que precisam de sinaleiros aí, mas é preciso, né, obedecer aquilo que já está pronto para obedecer o que vem aí. Hoje tem os locais de estacionamento, está tudo arrumado, agora não podem, né, colocar cones num estacionamento privativo. As avenidas são públicas, as ruas, quer dizer, não pode. Então, tem que haver uma fiscalização mais rigorosa da Secretaria de Trânsito, nesse sentido aí, para que não se coloquem cones sem que haja uma autorização, como disse bem com o secretário, para que esses cones tenham permissão para ser colocados. Isso que atrapalha a gente. Você está passando aí, procurando estacionamento, hoje está difícil no centro da cidade e nas ruas adjacentes, está difícil encontrar a vaga. Quando a gente encontra cones aí, na porta de alguns estabelecimentos comerciais, é bom verificar se está ali, está de uma forma legal, foi autorizado ou não. Isso impede. Então, nós consultamos aqui a Secretaria de Trânsito que priorize, né, intensifique essa fiscalização para que os motoristas, numa cidade grande, né, crescendo, quase 100 mil habitantes, uma margem de, não é preciso, foi recentemente, mais de 50 mil veículos motorizados, entre automóveis e motos, e o trânsito já está regulamentado, está municipalizado, a coisa está caminhando, está certo, está caminhando para aprimoramento ainda, né, mais. Então, é preciso de uma fiscalização mais rigorosa da Secretaria de Trânsito. É isso que nós solicitamos aqui, para que, né, não haja mais esses sabores aí de encontrar cones aí nos estabelecimentos comerciais da cidade, principalmente no centro da cidade. Gente, vou ficando por aqui com o nosso comentário de hoje, todos os nossos abraços, volta amanhã, as duas, fiquem conosco, venham com o Pedro Zé Antônio, e serem participando pelo hoje também, no rádio, como Deus quiser. José Maria Campos apresentou o comentário do dia, mais um líder de audiência. Música Música Legenda Adriana Zanotto